Quais são os argumentos da terceira economia mundial para atrair novos investidores? É a pergunta que motiva esta edição especial Focus, dedicada ao Japão, um país com um mercado tradicionalmente forte e competitivo, que aposta na criação de novas oportunidades. Uma das grandes forças do Japão reside no seu mercado interno. Estamos no território com o maior poder de compra da Ásia. Não muito longe de Tóquio, no polo tecnológico da cidade de Tsukuba, acompanhamos testes de estacionamento assistido, efetuados no centro de pesquisa e desenvolvimento de um grande fabricante de peças automóveis. O grupo Valeo instalou-se no Japão há mais de três décadas. Éramos uma dezena de empregados quando chegámos em 1985. Hoje em dia contamos com 2.800 trabalhadores, nove fábricas e três centros de pesquisa. A estratégia de crescimento deste grupo assenta em grande medida no mercado japonês. Os construtores automóveis nipónicos representam 30% da procura global. O país do sol nascente investe 3,5% do PIB no setor de investigação e desenvolvimento, o que cria um contexto incontornável no panorama asiático. O sucesso no Japão resulta da combinação entre as metodologias nipónica e ocidental, entre o rigor tradicional e a gestão global da Valeo. É uma alquimia que funciona. Um dos mais importantes portos japoneses situa-se em Kobe. É aqui que estão sediados vários fabricantes de motores e peças para barcos. Fomos conhecer a história da Geislinger, uma empresa austríaca que se instalou em Kobe há cerca de três anos, depois de se afirmar nos mercados chinês e sul-coreano. A primeira coisa que fizemos quando nos instalámos aqui foi contratar alguém que conhecesse bem este mercado e os clientes japoneses. Foi fundamental estabelecer contactos através da rede que essa pessoa tinha criado. A Câmara de Kobe deu um incentivo no início, ajudando a pagar a renda das instalações. O princípio é facilitar a transição dos empreendedores no arranque da atividade, de forma a que possam emergir progressivamente na cultura empresarial nipónica. Há um provérbio no Japão que diz que o cliente é Deus. Não podemos forçar as coisas quando fazemos negócios. Temos de saber explicar aos clientes as vantagens que os nossos produtos lhes podem oferecer. Prestar serviço é todo um paradigma no Japão. Os critérios de qualidade são reputadamente exigentes. Há organismos públicos que fornecem acompanhamento aos empresários estrangeiros. Fornecemos aconselhamento gratuito, espaços de trabalho sem qualquer custo durante dois meses e intermediamos na procura de parceiros comerciais. Bernard Delma é responsável pela Câmara de Comércio Francesa no Japão, a primeira estrutura europeia desta natureza a instalar-se no país. A característica que mais realça é a lealdade nipónica. O mercado japonês é uma espécie de laboratório onde é possível experimentar novas ideias, novos conceitos e desenvolvê-los se funcionarem. É um mercado de referência no contexto asiático. Há vários laços que unem o Japão em empresas da China e de outros países do Sudeste Asiático. O acordo de parceria económica que o Japão está a negociar com a União Europeia deverá entrar em vigor até ao final deste ano.